bem-vindos a mais um caçador de lendas eu sou o nato garcia e essa é uma série de terror no meu canal do youtube é seguinte hoje a gente está com toda a equipe com quase quase completa que hoje a gente vai tentar passar uma noite na casa do velho satânico moleque é isso não é oi tá preparado não a gente veio com brusa de frio seguinte também a gente veio com barraca porque a gente mano agora a gente vai levar comprei uma barraca novinha hoje então você vai ter barra para a gente tipo equipar os turnos tá ligado eu já vou explicar como vai ser galera vou dar um rápido um rápido resumo de que lenda a gente está entrando agora é uma lenda muito famosa aqui no meu canal se não há mais tá ligado a casa do velho satânico é uma casa no meio do mato como vocês podem ver mas na verdade há muitos anos atrás isso aqui era tipo uma estradinha tá ligado e galera seguinte mano era um velho que morava numa casa que tá aqui atrás da gente era um velhinho tá ligado e ele a religião dele era satanista que eu falo galera eu não me meto nessas coisas de religião mano eu não tenho nada contra nada a favor eu sou neutro como todo mundo aqui é a gente respeita todos e todos mano ok então a gente não enfim quem é quem é quem não é que não é pra nós já era só que o pessoal aqui da região galera já não aceitava isso entendeu vim aqui tacava pedra na casa dele desrespeitava ele tentava saquear ele roubar só que o velho é que ele era poderoso tá ligado ele era o cara mais conhecido nesse nesse mundo aí de dessa da religião dele era o mais conhecido da época porque isso ele era milionário mano só que ele é um cara muito simples só que daí galera um dia ele morreu ok ele morreu e mano os caras ficaram sabendo que ele morreu pedrejar a casa dele inteiro saquearam roubar a casa dele inteiro e além da fala que essas pessoas que fizeram isso sofreram uma grande maldição do lado foram amaldiçoados e conheço tipo descendentes dessas pessoas que sofrem até hoje tá ligado mano é uma casa muito sinistra uma casa que ninguém tem coragem de entrar lá dá mais pousada vai pousar vai ser a primeira vez que a gente vai passar uma noite nessa casa também que nós agora são exatamente 9 e 33 da noite eu vou mostrar que vocês já mostra a temperatura também 9 graus ó 9 e 34 agora ok e a sensação térmica fazendo 16 graus e a sensação térmica tá de oito negativo tá frio tá frio mas tá ventando a gente tá contando hoje com o Renan na equipe né Renan vai ser a primeira vez que vai passar uma noite na na casa do óleo só também a vez nessa lenda aqui é louco em primeiro e a última achei que você nem ia mostrar eu no vídeo eu acho que ele tá preocupado com o bagulho da réu que é melhor roupa para usar aqui hoje eu vou te mostrar léo essa lenda o léo me acompanha desde o início dessa lenda e aquele mano e a primeira vez depois de três anos que a gente vai tentar passar no chinelo tão assombrado que essa casa é acho que a última vez que a gente realmente dormiu numa lenda foi a cabeça de bode lembra que sim não a última foi criatura mas a última que a gente passou em cima da casa lembra lembra que a gente foi lá em cima jogamos sal e tudo mais lembra sim Thiagão vai dar bosta é que esse lugar é assim esse lugar muito assombrado vai dar alguma coisa isso aqui é postar eu quero passar eu tô com o sentimento ruim nessa caminhoneta eu vou ficar aqui para cuidar dela sério o que você não quer na lenda não mas você falou para nós vim eu tô sentindo que alguém me roubar ela não eu tô com a chave aqui não é isso bicho você tá todo bonitão aí todo com colete pistola o zonê todo com um cozão já pisou no meu pé já é limpo no shopping eu vou ter pra ele eu vou assim mesmo lá vai ter barra vai lá não vai lá não vai lá não vamos entrar então é o seguinte ó boquinha já leva a barra já leva a barra que ele vai ter que entrar galera vamos passar uma noite agora vocês vão acompanhar a noite inteira com a gente mano a gente só vai sair de manhã quando o sol sair vai sair da casa tá ligado mano a casa essa noite tá rendo de nervoso que eu não queria não tô rindo com frio nada de vim dormir aqui tá vendo como é que ele pega um pouco mortandela é então tá tudo ali eu falei sim cara é nada porque tá mesmo melhor que essa coisa é enfim galera seguinte galera já vai deixando o like mano já enrolei demais entre então mano partiu é o mais um atacador de lenda e bora galera e essa matinha aqui já já é foda tá ligado só não dá muito medo caralho dela e perto tem essas trilhas ainda né poder descobrir a gente nunca foi nessas novas as trilhas que a gente descobriu né tá tipo passando nos galhos né e aí e nós aqui então vamos nós Eita pega! Tem alguém aí? E o rastro de animal? Aqui mano! O rastro de alguma coisa que tem duas pegadas? Não, engatilha a arma aí. Pera aí, pera aí. Viu os barulhos? Aham. Tão escutando barulho de sapo mano. Opa, tem um barulho em cima. Tem alguém aí? A gente passou da casa mano. É outra casa. É outra? Aham. Como eu nunca vi isso. Que barulho estranho, viado. Pera aqui, irmão. Vamo, vamo. Vem, vem. Nossa, tem medo que deu agora. Você ouviu? Tem que tomar cuidado com esse mato, viu? Aquela vez que a gente veio aqui, parece que era daqui que tava jogando pedra. Vem, vem comigo, Léo. Ajuda a organização aqui. Vai, Tchau. Pode ir de boquinha? Vou pegar uma direita, tá? Vai, 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 vai. Tem alguém aí? Vai. Vistoria bem aí, mano. Que barulho estranho que a gente ouviu. Era um cachorro, um bagulho, mano. Tem uma da casa aí também, é. Não, tá de boa. Tá limpo, tá limpo. Tá limpo, tá limpo. Tá limpo, tá limpo. Também a gente ouviu o barulho lá dentro. Pode ser que tenha alguém dormindo lá. A gente não sabe. Mano, é estranho, mano. Mano, tá muito estranho hoje. Hoje tá cabreiro, velho. Eu acho que tem alguém naquela casa. Também acha, né? Tá até um silêncio, né? De repente algum barulho, alguma coisa assim, dá até medo aí. Foi estranho. Então a gente... A barraca... O que é esse? Subiu? Não, não. Tem alguém aí? Epa! Ô! Bom, subiu, mano. Foi, mano. Eu vou ouvir. Boquinha. Deixa a barraca que eu não canto. Mas você vai não cuidar lá. Tá da entrada? Pode ir. Olha lá fora lá. Alguém subiu. Seguinte. Eu não vou montar a barraca lá em cima. Porque o certo é a gente fazer a ronda por umas horas, depois todo mundo descer e dormir na barraca. É. Caramba, que susto, velho. Eu tô pensando em montar a barraca aqui, ó. Também acha que aqui tá na hora? É porque eu acho que lá em cima vai tá mal frio, mano. Vamos montar a barraca aqui? Vamos. O... Ele vai montar agora? Pega aí. Pega aí, pega. Pega aí, mano. É, já vamos montar agora já. Os moleques vão ver lá. Vai. O Mega 62. Eu acho sim. Ou não é montar a barraca ali em cima ou aqui em baixo? É aqui em baixo melhor. Tá muito frio, mano. Ai, puta porra! Ô, como você tá sério? Ô! Ó, eu tô sem... Rapaziada? Eu tô sem arma. Sem montada. Não me lembrei aí, Thiago. Não me lembrei aí. Ô, Renan. Tá de boa? Caramba, mano. Foi você que se jogou a pedra? Pedra? Não, foi pedra não. Foi de baixo. Não rolou, mano. Vem, 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 vem. Eu tenho que subir logo lá pra cima, viado. Vem. Vem lá. Vai, meu. Vai, bebê. Eu achei que tinha acertado o C, mano. Do jeito que você fez. Só que é mó cabreiragem, mano. Pega aí, pega uma ponta aí. A gente tem que ter uma certa experiência em acampamento, tá ligado? É. Montar rapidinho, né? Tá pronto. Não, eu cobrei essa barraca hoje, velho. Tudo bem. Novinha. Ela tá de quantas pessoas? Nossa, ela é grande? É. Ela tá mó seis, quatro pessoas. Tá bom. Vamos, vamos, vamos. Vem pra venda de lá. Então, assim, o plano é, esfriou demais, ficou muito tarde e desce aqui pra barraca. Aí, né, começa a vigiar a barraca. Uhum. Deixa a ronda de dois. Isso. Ronda de dois. Um olhando a janela. E aqui é bom que só vem duas saídas. Exatamente. Tá tranquilo pra nós, velho. Pode trazer. Parou, parou. Parou. Vai, vai, vai. Joga. Peraí. Vai. Põe. Correr. Que 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 foi esse barulhão? Não sei. Que 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 foi esse barulhão? Que 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 foi esse barulhão? Não, eu achei que tinha acertado o Léo, mano. Não, eu achei que era o seis, né? E tal. Então tá estranho hoje, mano. Peraí, você tem que pensar que é uma casa muito assombrada, mano. Muito. Vai lá, viu? Vamos ver aqui o coberto, né? Pelo menos vai. Ok, então. Só tem essa janelona aqui, ó. É, aqui não tem jeito. Vai ter duas saídas e duas entradas pra gente cuidar. Mas vamos ficar lá em cima antes, né, mano? A gente vai mudar até aqui. Se a gente der que lá em cima é melhor, nós leva a barraca pra lá. Já tá preenatado mesmo. Ele quer montar lá em cima, eu acho que... Da casa? Ah, muito sereno, né? Então, mas por enquanto você montar sereno, né? Tá, mas até amanhecida aí é chão, hein? É chão. Olha, rapidão, não deu dois minutinhos aqui, ó. O moleque já montou a barraca. Mas não pode ficar tudo junto dentro? Ah, é bom ficar alguém de volta. Mano, mano. A bomba é aqui, ó. É aqui, Felipe, ó. É aqui? É, nesse pretinho, ó. Aí, ó. Barraca tá no chão. Foi lá, Renato. Aí, foi. Foi. Aí, ó. Filé. Filé, mano. Top. Seguinte. Barraca tá montada. Agora a gente vai tentar... Vai subir pro teto, vai fazer a primeira ronda. Mais uma, duas horinhas, senão que você vai fazer a ronda lá em cima. Olhar o ambiente. Se ela tiver menor, a gente vai pra barraca pra cima. Mas eu acredito que aqui vai ser bom, porque aqui eu cuido a janela e o outro cuida aqui. É isso aí. Cansou, o outro cuida. E aí, se Deus quiser, esse tempo vai passar rápido até amanhecer. A gente só sai daqui quando amanhecer. Mas, mano, dá muito medo. Essa caseira é muito assombrada. Quantas vezes a gente se deu mal aqui. Mas a gente tá com todas as proteções do colete. Mano, oramos e nada vai acontecer com a gente. Temorou? Que Deus puder. Bora. Se quiser que nem dormir, não vai ter coragem de dormir. Ah, eu tô com sono, mano. Eu dormi muito fácil. Eu dormia. Eu dormi mais tarde, santo. Mas eu vou ficar lá na caminhonete também, porque o boquinho tá certo, mano. Não, não, mas aí eu vou cuidar da caminhonete que vai acontecer alguma coisa e eu acelero. Ah, sai fora? Tô brincando. Vamos subir lá em cima, galera. Bora. Vamos subir, galera. Ó, só por ali. Aqui. Eu não vou subir. Eu vou subir pela janela. Eu vou subir pela janela e pro lado esquerdo aqui, ó. Eu fiz subir pelo muro aqui, sei lá. Mas vê, 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 pela janela. Vê se tá seguro aí. Galera, a gente vai lá em cima na laje. A gente acha mais seguro nas primeiras horas. Tá testado aí, hein, Renan? E é bom pra fazer um reconhecimento também, né, mano? Tá. Olha os vidros aí, ó. Foi? Tem alguma coisa aí? Comigo. Ai! Vamos lá e vai descer. Só que não tem pega aqui, né? É só rolar. Vai, vai. Não tem lugar pra pegar aqui, mano. Deixa eu subir, então, vai. É, é, filho. E aí, boca. Tem que mudar, mano. Vou cagar, né? Deixa eu subir, deixa eu subir. Tá, tá, tá. Pega aí, pega aí, Léo. Vai na boca, Léo. Só pelo muro ali, Rê? Olha, mano. Por aqui, ó. A esquerda ali, ó. É melhor. É mais difícil mesmo, mano. É mais difícil. Mas pera aí que eu vou dar um jeito. Mais difícil, meu Deus. Vem aqui, vamos por aqui. Vem por aqui, vem por aqui. Aqui, ó. Aqui tem, ó. Dá as armas aqui, Tio. Ó. Vamos subir por aqui. Aqui é facinho, ó. Já subi já. Tem mais arma aí? Não, pode subir. Tem mais arma aí, Léo? Tem sim. Tem aqui. Olha aqui, ó. O mordito, ó. Não, eu vou. Não tô subindo. Pera aí, pera aí. Sobe aí, mano. Ó, beleza, galera. Já tá subindo aqui. Já tamo na laje. Cuidado a utilizar também. É, mas a laje é bem segura. A gente já fez um reconhecimento. Vamos sentar lá no canto ali. Vamos, ajuda os meninos aqui, ó. E 53 vão pegando a arma ali. Tá, galera. A gente já tá aqui em cima. A gente vai ficar umas duas horas aqui. É uma estratégia, pelo menos. É bom que aqui, né? Fica acima das armas. Aqui, ó. Pode baixar aqui, mano. Já acha um lugar pra sentar. Tá bom que aqui, ó. A gente tem visão de tudo lá embaixo, galera. Apenas consegue ver quem tá subindo, quem tá descendo. É, tá limpinho. Ó, já fizeram fogueira aqui, tá ligado? Então a gente já passou uma noite aqui. Mas muitos anos atrás. Faz tempo, hein? Faz tempo mesmo. Não dá muita vida aqui não, mano. Também não. Vou tomar cuidado. Mano, na igreja tamo há uma horinha, duas horas aqui. Mas eu prefiro ficar aqui do que lá embaixo, mano. É, tem visão de tudo aqui, né? É. Então, galera, a gente vai se instalar. A gente já volta aqui a pouco. Bom, galera, a gente já tá instalado aqui. Tô molhando. Tá de boa. Aqui em cima tá tranquilo. Tá frio, mano. Tá me passando frio só. A gente tá... Vai esperar um tempo. Tá esfriando cada vez mais a sensação térmica. Aí a temperatura vai caindo. E tá ventando. É, mas aqui as árvores até que tá dando uma segurada, viu, mano? É. Também tá saindo. Daqui a pouco a gente... É. Daqui a pouco a gente vai ter que pular pra barraca. Eu queria aproveitar aqui, galera, e contar agora... Eu sei que muita gente sabe, mas sempre eu acabo trazendo uma novidade aqui pra vocês. Eu queria contar pra vocês a extensão dessa lenda do velho satânico, né? A gente, quando a gente conheceu essa lenda, essa casa, por pessoas próximas, a gente achou que essa lenda era só isso. Não é só isso, porque é uma casa muito assombrada, é uma casa, mano. Vocês tão ouvindo os barulhos junto com a gente, tá vendo a nossa reação, sabe que o bagulho é louco. Mano, realmente, agora parece que eu começo a falar, velho. E começa a fazer barulho, né? Ali embaixo, né? Cê tá vendo? As vezes eu só não quero falar pra parecer que eu tô falando toda vez, mas eu fico ouvindo. Não, a gente ouve barulho toda hora. E, galera, é... Antes... O que a gente sabia era só que o velho satânico tinha morrido, tá ligado? Aham. Aí depois, de um tempão, né, Renan? Não, eu acho que foi eu e você ainda ficou sabendo, não lembro se foi eu e o Roma. Do quê? A gente ficou sabendo que quando... Antes dele ser morto, esse cara aqui, antes dele ser morto não, antes dele morrer, ele pediu pra ele ser enterrado na mata, na floresta, atrás da casa dele, num túmulo dele. A gente falou isso aí. E nesse túmulo, galera, as lendas falam que tá toda a riqueza dele, tudo que ele juntou na vida, ele enterrou junto com o corpo dele. Que é o que a gente tá atrás, né? É, e a gente tá atrás desse túmulo. A gente tá atrás do túmulo. Às vezes eu acho que eu fico pensando, tipo, dá uma vontade de achar, mas dá uma vontade de passar de monte. É, porque fala as lendas também que quem pegar essa, essa, pode ser grande riqueza, mas pode ser uma grande maldição. Maltição. Porque diz que às vezes a maior riqueza dele era uma maldição, tá ligado? Então, assim... Eu queria achar anel diamante lá. É foda. E ninguém encontra esse túmulo já faz anos, tá ligado? A gente, mano, anosão. Desde que ele morreu nunca ninguém encontrou esse túmulo. Quem enterrou ele, mano... Já deve até morrer também. Com certeza, tá ligado? Com certeza. Faz muito tempo sim. Quem fez isso levou o segredo... E geralmente quem faz esse negócio de troca de riqueza, esse negócio é tudo, tipo, impacto, né? Ah, eu não entendo muito. É, tipo, troca... Tem uma pisação de galha ali atrás, né? Vou abaixar a lanterna. É, vou abaixar. Tipo, troca... Vou fazer uma lanterna de cima pra baixo aqui, ó. Não é isso, mano? Não troca a alma por uma riqueza, uma coisa assim? Isso, é. Geralmente é uma pessoa de muito extrema confiança, né? Ah, sei lá. Mas a gente tá atrás desse túmulo, tá, galera? A gente tá tentando voltar. Tem várias... Já tem várias no meu canal que eu já tentei uma época e não consegui. Agora a gente tem novas dicas, novas trilhas. Porque parece que é só uma mata aqui atrás da casa dele. Mas, na verdade, aqui atrás, galera, é uma floresta de... Mano, vamos, vai? Calqueiros aqui atrás. Mano, parece que é Amazonas aqui atrás. Tão grande que é, tá ligado? Então, mano... Mas a casa é bem no meio desse monte de floresta. Isso, a gente não sabe a localização certa do túmulo. Ele, quando ele se enterrou, ele não ia deixar em qualquer canto. Logo atrás. Bem perto, fácil, né? Então, ele escondeu o lugar bem certo. A gente queria achar esse túmulo. É. Mas é isso, galera. E eu não sei o que a gente vai fazer quando a gente encontrar. Porque eles falam... Olha que tal bichica! Caralho! É manga, 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 cara. Não, mano. Tá maluco? Não tem pé de manga? Nunca teve. Você ouviu? Enfim, mano. É galho. Quebrando, sei lá. É o falar do túmulo. É de lei, mano. Esse lugar assombrado, cara. Esse lugar é foda. Dizem... As lendas falam que nesse túmulo, mesmo se a gente encontrar, tem 5, 6, 7, 10... Tipo, enigmas. Enigmas. Pra achar onde tá o tesouro dele. Então, assim, não é só encontrar o túmulo dele. Tem uns enigmas. Tipo, de 100%, mas não tem 1% desse túmulo ainda. Nada. Né? Tipo, se eu achar alguma coisa, ele leva por nada, assim. É, tipo... Você já pensou pra parar? Ou pode ser que, mano, suterrou o túmulo, enfim... É. Pô, às vezes tem a lenda, mas não tem o tesouro, sei lá. É negócio incerto, né? É. É incerto, cara. Mas eu queria achar esse túmulo, tá? Mano, esse ano a gente tem que encontrar. Mas galera, é isso. A gente vai passar aqui nas rondas. A gente vai ficar olhando, olhando, e vamos ver como vai ser... E vamos que hoje a gente só sai daqui de manhã cedo, mano. Rapaziada, peguei a câmera aqui, o Boca. Vem aqui, vem aqui, vem aqui, vem aqui. A molecada tá dormindo. Você escutou? Aqui embaixo, aqui, ó. Tio, a casa 5 metros, eu escuto um barulho diferente. Parece que tem alguém ali dentro na barraca, mano. Você tá louco? A molecada tá dormindo? Tá. Eu falei pra eles descer na barraca, eles não querem descer na barraca, mano? Por que montou aquela porcaria? Por que não montou aqui em cima? Cara, eu falei pra você, tô morrendo de medo, mano. Cara, toda hora eu escuto um barulho... Eu escuto um barulho diferente. Toda hora, mano. Será que é bom avisar? Olha lá, o meu cordão. Ô, Rê! 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 Olha aqui, bebê. A gente tá escutando os barulhos lá na barraca, mano. Não é nada não, viado. Hum? Não é nada não. Fica na guardia, depois eu e eu e eu. Mano, por que vocês não vão deitar lá embaixo, mano? Mano, eu não quero deitar lá embaixo, não, viado. Então, por que que não armou a barraca aqui em cima? Não quer trazer pra cá? Viado, você viu o rastro que fez o barulho aqui agora pouco? Agora pouco. É, então, por isso que eu acordei, eu acordei. Cês tava tudo assim, eu falei, ah, eu vou pegar a câmera, eu vou... Mano, eu juro, eu acho que tem alguém, alguém na outra casa. Na outra casa aqui, ó. Tá vendo o que a gente tá fazendo aqui? Tá fazendo barulhão ali, perto da barraca, mano. Não quero descer lá embaixo, não, velho. Vai lá, Boquinha, então. Não vou nada. Sozinho, não vou lá. Caramba, mano, que sinistro. Vô, depois ele vai trocar a ronda, depois nós vamos lá. Ah, mesmo assim, eu tô cabreiro, molecada. Enfim, o Boquinha tá na guarda aqui. Eu vou esperar mais um pouquinho. Eu, na minha vez, eu quero deitar lá, mano. Aonde? Lá embaixo, vamos ver você, velho. Quero que eu ir pra baixo. Tô com tanto medo assim, mano. Enfim, rapaziada, que Deus abençoe a gente que vai dar tudo certo. Léo. Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo queimado, não tá? Tá vendo queimado? Fumaça, fumaça. Ô, Renan. 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 Tem luz aí embaixo. Peraí, peraí, peraí. Renan. Renan. Tem que... O que é isso? Tá pegando fogo? Como é esse barulho? Olha lá, peraí. O que é isso? Caralho, borracha. Mano, tá com uma coisa. O que é isso? Peraí, calma, calma, calma aí. Calma, calma, calma aí. Olha. Fumaça, fumaça. Fumaça, fumaça. Caralho. Que barulho no bambu é esse aí? Vamos descer, vamos descer. Vamos descer, vamos descer. Vamos descer, vamos descer. Vai, 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 vai. Tem uma gruma ali, ó. Tem uma gruma ali, ó. Tem uma gruma ali, pega ali. Vai, 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 vai. O que que é? Eu descer, o que que barulho no bambu? Tem alguém no... Não sei, mano. O que? Tem alguém aí? Vai, 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 vai. Não é vento, não? Puta que pariu, mano. Tá mó labaredão, mano. Rapaziada do céu. Renato, vem aqui, cadê o Renato? Filma aí pra mim. Não sei, não sei o que tá acontecendo. Olha ali, mano. Não sei, olha lá. Olha ali, mano. Desce, segura aí, segura aí. Que? Eu não consigo descer com as duas mãos. Segura aí. Vai, 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 vai. Segura aí. Vai, vai, mano. Se você não conseguir descer, eu não consigo também, né? Ai. Tô, Léo. Tô, 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 vai, mano. Você tem que segurar tudo, você tem que segurar tudo. Cuidado, cuidado. Cuidado, cuidado. Vai, 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 vai. Olha as costas aí, mano. Mano, tá pegando fogo aqui embaixo, velho. Não, não, não. Vai logo. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Vai aí, não. O que que é que ele fica nesse pau aqui? Ouviu? Segura aqui pra mim. Vai, 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 vai. Caralho, pegou fogo. Olha ali, mano. Vai, Renata. Vai, Renata. Poder segurar. Calma aqui. Pia do céu, tá tudo em casa. Puta que paraiu. Nossa. Nossa, mano. Filme isso aí, filme isso aí. Mano, to ouvindo mano. Oi, esse aí, fez uma estrela. Fez, mano. Fez. Olha lá, velho. Fez uma estrela, mano. Sério, mano? Sério? É a barraca? Já era de barraca. Não tem mais barraca. Olha ali, ó. Sai daí, sai daí, sai daí. Bambu, bambu. Fez barulho de novo, barulho de novo. Cadê a maderna? Ali em cima, velho. Ali, 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 ó. Vai vazar. Ficou todo lado de lá. Volta lá, velho. Ih, será que não fizeram nada? Uma maldição, mano. Uma maldição, sei lá. Pega, pega aquela bolsa ali, que tá falando. Que susto, viado, ó. Deixa eu ver isso aí. Corre, não, não, esse cheiro da barraca aí, ó. É, tá ruim, né? Sai fora, sai fora. É, não, ideia é toque. É o plástico do vídeo. Nossa, é a maneta, hein? Tô, apagado. Vem, vem, sai daí. Sai daí. Tem alguém aqui, tem alguém, tem alguém com nós aqui. Você pegou tudo? Não, eu não peguei, não. Pega ali, ó. A minha tá lá no canto, Thiago. Lado esquerdo, ali, do lado do muro. Ali, ó. Lado esquerdo, do lado do muro, ali dentro. Hã? Ali, 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 ó. Pega, eu acho que tem umas duas aí. Como é que vocês deixaram pra trás? Você tá louco? Tem alguém aqui com a gente, mano? Mano, mas aqui, ó, pode ver. Tem um monte de coisa que pega fogo. Ô, Renato. Ô, Renato. Ô, Renato. Caramba, susto. Tem alguém com a gente aqui, mano. Eu falei naquela casa ali, ó, que a gente entrou. Olha o bambu que foi ali. Você viu? Em cima do bambu. Então, em cima. Parece que alguém botou fogo de cima. Vamo lá. Eu sei. Vamo lá, Thiago. Vamo só, Léo. Vamo lá então. Eu tô segurando um monte de bagulho. Ô, Léo, fica aqui com os meninos. Vai eu e o Thiagão. Eu vou também. Vamo lá. Vamo lá. Vamo lá. Ô, esse boneco aqui nem existe quem que é, mano. Eu só peguei. É o meu. Opa, eu vi barulho da foto. Também tô vendo. Vamo, Léo. Cuidei. 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 Aquela casa ali, mano. Ai! Quem foi aí que fez isso? Sei lá. Tinha barra de graça, mano. Que barra foi essa? Tô querendo saber também, mano. Tô sem lanterna. Tô sem lanterna. Dá uma arma aí. Desliga sem lanterna. Desliga todo mundo na lanterna. Desliga. Tô sem lanterna. Tô sem lanterna. Nossa, que susto. Tô sem lanterna. Viada, barraca já era, mano. Isso aqui, quase nem sobrou nem a... Vem. Amanhã não é ver isso aí. Caramba, você que nem tá falando aqui, velho. Não sei, mano. Tem alguma coisa lá em cima, mano. Aqui, aqui, ó. Vem, vem comigo. Vem, Renan. Escutou? Escutou. Rapida. Isso, vai iluminando assim, ó. Olha lá. De novo, de novo. Tá bem ali mesmo, Renato. Ô, Renato. Oi. Como que tá aí? Tá vendo, escutando um negócio aqui. Não, quero ver se eles estão aqui dentro. Acabou com tudo aqui, velho. Tá rodando nós, mano. Tá rodeando nós. Vamos passar. Vambora, vambora. Sério mesmo? Não tem que ir embora, velho. E aí? Como é que tá aí, irmão? Ei! Essa porra! Que foi? Bota a porra! Vambora! Olha lá caindo, caindo o bagulho lá. Que porra é essa? Você ouviu o tiro? Não. Eu ouvi, eu ouvi o tiro. Teve um tiro, aham. Tem um tiro lá de baixo. Viado do céu! O negócio tá rodeando nós. É, vamos vazar. Vambora, vambora. Eu não tô entendendo que é isso não, mano. Não tô vindo. Vamos nessa? Não, não. Que porra. Abandona a missão. Pode abandonar. Vem, Leo. Não se afaz de nós, não se afaz de nós, não. Que? É no bambu, não é? Vem cá, vem cá. Não, não. Já tava aí, vambora. É no bambu, não é? É. Ô Leo, cadê você, Leo? Leo. 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 Ixi, Leo desmaiou. Leo. Ah, meu Deus do céu. Leo. 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 Caiu com a minha câmera e tudo, mano. Tá mesmo? Leo. Leo, Leo. Só com o Sport? Viada. Ô Leo, ô. Fala o seguinte, ô, o boquinho e... Leo. Leo. Fala o seguinte, nego. Fala o seguinte. Vai pra... Vocês vão pra caminhonete. Tá, ó. Já leva a minha câmera. Espera a gente lá. Não, não. Pode deixar. Eu cuido dele. Ó, tô aqui a arma dele aqui, ó. Pode ir. Pode ir. Faz a frente lá. Eu consigo. Não consegue. Lumina pra mim só. Me dá uma... Me dá uma terna aí dele. Me dá uma terna aí. É só ele sair da casa que já melhora, mano. Pode ser a fumaça. Ô, Leo. Leo. Calma aí, viado. Eu tô com você, mano. É só sair da casa que ele já melhora. Vem lá. Vem lá. Vem lá. Vem lá. Ai. Ele já tá voltando. Já tá voltando. Isso. Isso. Respira. 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 Isso. Isso. Sai no velho satânico. Vem. Vamos, Leo. Leo. É o Renato. Vambora, mano. Levanta. Consegue levantar? É o Renato, vem. Consegue levantar? A missão falhou. A missão falhou. Então vem. Não. Tem alguém junto com a gente. Vem. Vem. Não, não. Já pegou tudo. Já tem uma equipe lá pra frente. Não, não. Não, não. Já pegou tudo. Já tem uma equipe lá pra frente. Vem lá mesmo. Não vem mais não. Essa casa aqui não. Vem lá dentro da barraca. Vem lá dentro da barraca. Vai, passa na frente. Vai. Não fica nem de muita relação, mano. Guarda esse equipamento. Vem embora. E já vai embora. Bota ele lá dentro lá. Ó, vamos guardar os equipamentos sem enrolação nenhuma. E vamos vazar. Bora. Vamos. Bom, galera. A gente já tá voltando embora. A gente deu como missão cancelada. A gente não sabe quem tava lá. Terceira pessoa. O que que era. Não sei. O Léo ainda, mano. Tá passando muito mal. 100 dias, eu não tô vendo nada já. Eu lembrei. O Léo ainda tá passando muito mal. A gente tá tentando até passar no hospital, na farmácia. Eu não preciso não. Só tô com dor de som. É? É. Só quero deitar só. Tchagão, deu ruim, mano. Deu ruim, mano. Foi melhor ter cancelado mesmo, mano. Foi, mano. Eu falei que a hora que a gente entrou, na verdade todo mundo escutou, né? Parecia que tinha alguém lá dentro. Porque a barraca não pega fogo sozinho. Não tem magia ali. Alguém colocou fogo na nossa barraca, mano. Ou não, mano. Ou eu. Ah, não sei, velho. Eu quero voltar lá amanhã. Quem vai voltar lá amanhã comigo de tarde? Quem tem coragem? De dia. De dia eu volto. De dia eu quero ver também. Agora, pra passar a noite lá, nós temos que rever esses conceitos aí. É. Olha, se eu não tivesse dentro da barraca dormindo, um viado. Nossa, verdade, hein, mano. Se eu tivesse dentro da barraca dormindo, nós tá... Parece que foi Deus, né? Ah, não vou, não vou, não vou. Daí eu falei pro Boquinha ainda. Eu puxei a câmara que vocês estavam deitados. Falei, vamos dormir lá, Boquinha. Eu prefiro dormir lá. Daqui a pouco nós deitamos ali também. Ficamos por ali. Se tivesse ido. É, galera, mano. Agora eu vou falar pra você. Um bambu que não sai da minha cabeça. O que que chacoalhou aquele bambu, mano? Bem na hora que não olhou pra baixo. Bem na hora que não olhou. Olhou pro fogo, olhou pra cima e ele... Você é louco. Como se tivesse corrido, né? Não, tinha alguma coisa no bambu, mano. Não sei, velho. Eu fiquei com medo de te ficar olhando e, mano... Ah, sei lá, galera. Então, mano, missão cancelada. O leitor tá passando mal pra caralho. Amanhã a gente tá pensando em ir lá de dia. Pra ver o que calçou está. Pra ver se a gente acha rastro. Enfim, mano. Então é isso aí, mano. Falou. Tchau, tchau.